Na sua tela, imagens do terminal ferroviário e do trecho da Ferrovia Norte-Sul em São Simão, Goiás. As obras foram inauguradas pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é apenas um dos assuntos de hoje. E veja também, Brasil recebe insumos da China para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan. Atitude que pode salvar vidas. O programa Pátria Voluntária realiza ação de incentivo à doação de sangue. Sexta-feira, 5 de março de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quinta-feira uma extensão da Ferrovia Norte-Sul e o terminal ferroviário de São Simão, em Goiás. As obras foram concluídas, que foram concluídas, vão facilitar o escoamento da produção agrícola do Sudeste Goiano ao Porto de Santos. Anali é uma das raras mulheres na profissão de maquinista. Ela foi a primeira a conduzir uma locomotiva no novo trecho da Ferrovia Norte-Sul e a utilizar o recém-inaugurado terminal de São Simão. Eu me sinto muito privilegiada por utilizar esse terminal, por ser maquinista e transportar as cargas do Brasil. O terminal de São Simão possui infraestrutura moderna e seis silos para armazenamento de grãos. Vai ser o primeiro dos terminais da Malha Central, que vão significar uma saída logística muito importante para os estados de Goiás e Tocantins. Aqui do terminal de São Simão, sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de soja, milho e farelo por ano. Este é o primeiro terminal que conecta o estado de Goiás à Malha de Trens Paulista e ao principal porto brasileiro, o Porto de Santos. Os 172 quilômetros de ferrovias entregues ligam o terminal de São Simão, em Goiás, à cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo. Esse trecho faz parte da Ferrovia Norte-Sul e é apenas uma parte dos mais de 1.500 quilômetros previstos para estarem 100% operacionais até julho deste ano, entre as cidades de Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Mais de 700 milhões de reais investidos nesse segmento, que vai começar a transformar a realidade local, a vida das pessoas. Temos um time maravilhoso de ministros, de secretários, entre outros servidores, que realmente tudo fazem para que a iniciativa privada, cada vez mais, tenha liberdade e possa investir no Brasil. E o governo federal prevê a concessão de duas ferrovias em 2021, além da renovação de um contrato de uma outra. O primeiro leilão já tem data, 8 de abril. Os investimentos devem chegar a 40 bilhões de reais. Apenas 15% da carga transportada hoje no Brasil vai pelos trilhos. E para melhorar nosso sistema ferroviário, o Ministério da Infraestrutura vai conceder duas ferrovias à iniciativa privada em 2021. Nosso programa ferroviário visa com que a gente aumente hoje de 15% para 30% a carga em ferrovia. O leilão da primeira ferrovia, a Oeste-Leste, já tem data. 8 de abril, ela liga a Caetité ao Porto de Ilhéus, os dois na Bahia. As principais cargas a serem transportadas são minério de ferro e produtos agrícolas. O trecho tem 570 quilômetros e já está com 75% pronto. O vencedor terá que investir R$ 3,5 bilhões e ganha o direito de operar a ferrovia por 35 anos. A segunda concessão será da Ferrogrão, projeto que prevê a construção de uma ferrovia ligando a produção do norte, do Mato Grosso, aos portos de Miritituba, no Pará. Quando pronta, deve escoar soja e milho. O investimento será de R$ 60 bilhões e o vencedor vai operar a ferrovia por 60 anos. Além das duas concessões, a concessionária MRS terá seu contrato renovado por mais 30 anos. Ela atua em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa malha está previsto mais ou menos R$ 14 bilhões de investimento nela. E ela vai ter investimentos importantes como novos terminais de carga, tanto no Rio de Janeiro, quanto em Minas Gerais. E o investimento super importante em São Paulo, que é a segregação da malha que a gente tem entre a malha ferroviária e a malha de transporte de passageiro. O setor ferroviário hoje está vivendo um boom de investimentos e um momento, um ciclo absolutamente virtuoso. Esses investimentos têm condição plena de alterar, de fato, a matriz de transporte do país. Agora vamos falar de saúde. O Brasil recebeu insumos que vieram da China e que vão permitir a fabricação de vacinas contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan. A remessa do insumo farmacêutico ativo, IFA, chegou ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira. Os 8.200 litros de matéria-prima vão se transformar em 14 milhões de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. Já sinalizamos, tanto para a Fiocruz, quando começar a sua produção de IFA no Brasil e a produção da vacina no Brasil, totalmente no Brasil, 110 milhões de doses no segundo semestre e no Butantan já sinalizamos também uma futura aquisição de 30 milhões de doses no último trimestre do corrente ano. O Ministério da Saúde também negocia a compra de vacinas da Janssen, além de imunizantes da Pfizer. Com a Janssen, as negociações estão na fase final para a compra de 38 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O imunizante, que é de dose única, deve chegar entre julho e dezembro. Da Pfizer, o governo pretende comprar 100 milhões de doses, que deverão começar a chegar já em maio e ter a entrega concluída também em dezembro de 2021. Na quinta, a Anvisa se reuniu com representantes da vacina Covaxin, fabricada na Índia, para trocar informações e tirar dúvidas sobre o pedido de uso do imunizante. Em audiência no Senado Federal, o presidente da Anvisa destacou a eficiência da agência na aprovação de vacinas. Fizemos também o registro da vacina da Pfizer em 17 dias, prazo recorde também no mundo. A Anvisa recebeu nesta quinta-feira o pedido do Butantan para o início de testes clínicos com soro, que o Instituto desenvolve para tratar pessoas com Covid-19. Segundo a agência, a solicitação já está em análise, mas o Butantan ainda precisa apresentar alguns documentos para essa aprovação. Vamos falar de economia, o Senado aprovou nesta quinta-feira a PEC emergencial que vai permitir ao Poder Executivo pagar o auxílio emergencial sem comprometimento do teto de gastos e o limite do endividamento do governo federal. A proposta segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados. Ao lado do relator do projeto, o senador Márcio Bittar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a medida. É um compromisso com a saúde do povo brasileiro e com a responsabilidade também fiscal. Nós temos um compromisso com a saúde e um compromisso também com a economia. Essa é a nossa pauta e nós vamos enfrentar esse desafio terrível que nós estamos enfrentando, com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma cooperação que sempre. 15 mil startups brasileiras vão receber apoio do Programa Inovativa Brasil, uma parceria do governo federal com o SEBRAE. O investimento chegará a 44 milhões de reais para projetos inovadores que ainda estão em fase inicial. Esses empreendimentos vão receber uma consultoria especializada e suporte para formalizar o negócio. A startup pensada pela Emily quer melhorar o trabalho de catadores conectando cooperativas de reciclagem a estabelecimentos geradores de resíduos. Para virar realidade, a ideia precisa de apoio. Agora a gente precisa consolidar a nossa plataforma para ela operar mesmo nessa conexão dessas duas realidades de cooperativas e estabelecimentos. A consultoria que a Emily precisa pode ser oferecida pelo Inovativa, programa de empreendedorismo voltado para a inovação do Ministério da Economia com o SEBRAE, que acaba de lançar a iniciativa Ideias de A a Z para atender propostas de negócio que estão no estágio inicial. Vão ser investidos mais de 40 milhões de reais para a oferta de consultoria a 15 mil projetos nos próximos anos. Estamos trabalhando para que 2021 traga grandes oportunidades de conexões, de aprendizado e de colocar o seu negócio em pé. A meta do Inovativa é tornar o Brasil um dos três principais ecossistemas de empreendedorismo inovador do mundo. Para isso serão oferecidas de maneira gratuita atividades de mentoria, consultoria organizacional, suporte tecnológico, apoio para a formalização do negócio e qualificação de empreendedores. De 2013 a 2020, mais de 2.300 empreendimentos foram acelerados com o suporte do Inovativa. E o Brasil pretende ser um dos países que mais investe em inovação no mundo. Nosso assunto agora é educação. A lista de espera do programa Universidade para Todos, o Prouni, do primeiro semestre de 2021, já está disponível. O prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição é de 8 a 12 de março. Para mais informações é só acessar a página do programa, prouniportal.mec.gov.br. A Companhia Nacional de Abastecimento, o Conab, vai distribuir cestas de alimentos a comunidades em situação de insegurança alimentar e nutricional na região norte do país. Os produtos foram comprados por meio de acordo firmado com o Ministério da Cidadania. Serão 37 mil toneladas de alimentos para compor as cestas. A ação não envolve todas as unidades da Conab no país. Ainda assim, os kits vão beneficiar mais de 424 mil famílias de comunidades tradicionais em situação de insegurança alimentar. A Conab está à frente da recepção dos alimentos e a formatação das cestas nas unidades armazenadoras. Vale ressaltar que a distribuição das cestas está condicionada a informações do destino de entrega por parte dos parceiros. Os alimentos foram adquiridos por meio de um convênio firmado com o Ministério da Cidadania. No ano passado, a distribuição de cestas básicas da Conab beneficiou mais de 323 mil famílias, com o fornecimento de mais de 560 mil unidades, que somaram 12 mil toneladas de alimentos. Você sabia que ao doar sangue você pode salvar até 4 vidas? Para valorizar esse trabalho voluntário, a primeira-dama Michele Bolsonaro esteve no Hemocentro de Brasília numa ação do programa Pátria Voluntária, que incentiva as doações. Devido ao novo coronavírus, a quantidade de doadores de Hemocentros diminuiu em 2020. Segundo o Ministério da Saúde, os bancos de sangue apresentaram uma queda de 15% a 20% em seu estoque. Agora, as unidades contam com o apoio da população para reverter esse quadro. Para mim, a doação de sangue é uma atitude muito simples que a gente pode ter e que tem uma repercussão muito grande. É um resultado muito positivo, são muitas vidas que a gente pode ajudar. Já tive pessoas próximas que precisaram de doação de sangue, então eu sei o quanto isso é importante. Para incentivar a doação de sangue no país, o programa Pátria Voluntária e o Ministério da Saúde lançaram em fevereiro a campanha Bora Doar Sangue. A iniciativa é um convite para que mais cidadãos realizem a ação voluntária. A presidente do Conselho do Pátria Voluntária, a primeira-dama Michele Bolsonaro, visitou o Hemocentro de Brasília, acompanhada de ministros. Segundo a presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, os estoques precisam estar em condições seguras para cirurgias, procedimentos oncológicos e para quem precisa de transfusão regular. Tanto a Fundação Hemocentro de Brasília como todos os hemocentros do país estão preparados para receberem os doadores de sangue de forma segura, com distanciamento social, mantendo toda a segurança. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar as nossas redes sociais. Fique com imagens que foram destaque esta semana. Até mais. Legenda Adriana Zanotto